E James vai fazer a janta Pra higienizar E James vai fazer a janta E a janta E James vai fazer a janta Mamão, mamão formosa Bananinhas Pimentão Cebola Tomatinhos Batata, a gente comprou muita batata Tem batata aqui em casa Goiaba Ovos que estava na promoção E papel Organizo esse aqui agora Pra higienizar Eu higienizo só Os que a gente consome a casca Então tomate, pimentão Que não tem hora que eu mexo na casca Mas a gente consome Por fora Maçã também E goiaba Gosto de tirar a raiz Antes de colocar no cloro Porque Tem bichinhos que vêm na terra Bichinhos que naturalmente vivem na terra E aí a proporção É uma colher de cloro Pra um litro de água Tem uns minutinhos Enquanto eu vou organizar O restante ali Eu vou tirar todos os órgãos Mais velhos E vou colocar Os novos embaixo Que a gente comprou Nesses primeiros Vou colocar aqui assim mesmo E depois eu vou ter que descascar tudo Pra fazer o tempero pronto A banana Eu gosto disso Para elas Porque elas demoram um pouco mais Pra amadurecer E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.